Este é o Perguntas Incríveis, respostas espetaculares com Sabrina Sato. Oi, gente! Vou contar tudo pra vocês. Estão preparados? Mais que preparados, gata. Estamos curiosos. Bora começar. Começou. Nome completo. Sabrina Sato Raal. Sato de mãe e Raal de pai. Você tem apelido? Ai, eu tive tantos apelidos. Já fui magricela, já tive apelido de magricela, de virruguenta, com as pintas na testa. Já tive muitos apelidos. Nunca me incomodaram, não. Japa, adoro ser chamada de japa. Podem me chamar de japa. Ai, calma aí. Não, você pode cair. Um minuto. Eu já tive apelido de Roberto Carlos, mas eu adorava. Roberto Carlos porque eu tinha as pernas grossas, jogava futebol, e o Roberto Carlos jogador de futebol. Entendeu? Eu tive apelido de Roberto Carlos. Roberto Carlos. Adorava também. Quais as coisas mais nojentas que você já fez na televisão? Eu já comi muitos bichos esquisitos, assim. Eu já provei muitas coisas estranhas no programa da Sabrina. Já comi uns lagartos, umas coisinhas. Pensa rápido. Fenda, decote ou transparência? Fenda, decote ou transparência? Ai, nesse momento eu acho que eu tô mais por um decote. Se você acordasse de manhã e descobrisse que é o Tiririca... Eu, eu ia fazer isso aqui. Ai, calma aí. Se algum tipo disso fosse o Tiririca, acordar o Tiririca. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Ai, eu adoro o Tiririca. E se acabar a bateria do seu celular? Como assim acabar com a bateria do celular? Não pode acabar a bateria do celular. Eu ando com vários carregadores, vários baterias dentro da bolsa pra não acabar nunca com a bateria do meu celular. Qual o pior presente que você ganhou? O pior presente que eu ganhei foi aquele que não me deram. Porque assim, a pessoa prometer que vai te dar um presente e não dá é a pior frustração que você tem. Sabe quando a pessoa chega e você acha que ela vai te entregar o presente e não te entrega? Isso é chato pra caramba. Então, eu acho que é esse presente. Porque eu adoro ganhar meia, eu adoro ganhar sabonete. Qualquer presente eu adoro ganhar. Agora, você achar que a pessoa vai te dar um presente e não dá, nem um pano de prato, aí eu não gosto. Momento confissão. Você já furtou algo de algum supermercado? Ai, supermercado na infância, eu furtei um absorvente. Que eu tava com vergonha de passar no caixa e encontrar, porque eu tava com outras pessoas. Eu tava com vergonha das pessoas saberem que eu tava menstruada. E aí eu enfei com a força. Se a sua vida virasse um filme, quem faria o papel de Sabrina Sato? Ai, se minha vida virasse um filme, a atriz principal seria, eu teria que achar alguém. Vocês conhecem alguém, alguma assim, um misticinho, uma japonesinha, alguém com os olhos puxados, divulga na testa pra fazer? Ou a gente teria que fazer uma prótese de derruba? O que você gostaria que seu marido fizesse por você? Eu, por exemplo, gostaria muito que a dona soubesse fazer maquiagem em mim, entendeu? O que você fez quando o seu professor ameaçou te expulsar da sala de aula? Quando eu fui a minha sala de aula, eu colei a minha mão na carteira com uma cola super forte. Porque eu teria que carregar a carteira junto. Qual a última música que você ouviu e gostou? A última música que eu ouvi e eu gostei, eu amei Amarelo, do Emicida, com a Majuri, com a Pablo. Eu achei a música linda e emocionante. Amei. Rihanna, eu acordo Rihanna. Aí eu me transformo na Beyoncé pra cuidar da minha filha. Eu vou a Beyoncé cuidar da filha dela. E depois eu saio de casa de gola e de gaga. Um susto que você nunca esqueceu. O Davi me dando susto pela casa, eu tenho uma raiva. Porque toda hora que eu tô na cozinha, ele entra por uma outra porta na madrugada que eu tenho mania de comer na madrugada. E aí ele acha um absurdo uma pessoa levantar na madrugada pra ir comer, abrir a geladeira e começar a saltar a geladeira. Eu faço isso toda noite. Mas como eu tô amamentando na madrugada, me dá fome. Então eu saio, desço, vou abrir a geladeira e começo a comer. Quando eu tô comendo, toda vez ele me dá um susto. Então eu já tô comendo agora, tem-se a comer dele me dar um susto. Por qual razão você brigava com seus irmãos? Eu brigava com meus irmãos pela asa do frango. A gente... a asa vinha mais crocante, assim, daquele frango de padaria, frango assado. Então vinha duas asas, a gente era em três. A gente brigava pra quem brigava com a asa. Porque a asa tinha aquela crocantinha, assim. Muito bom, né? Não tem uma asinha de frango aí, não? Uma forma que me deu agora. Se tivesse que dar um conselho pra si mesma, qual seria? Sabrina, vai na fé que tudo vai dar certo sempre. Ah, sorrir eu pretendo levar a vida. Um beijão pra vocês. Beijo, 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 beijão. Ah, mas as perguntas não param por aí. Tem duas que a Sabrina respondeu só para o R7. Ah, ficou curioso, né? Então clica lá para descobrir quais são. Tchau. Tchau.